E aí meus abençoados aqui do nosso canal, galera, dessa vez eu vou trazer algo diferente pra vocês. Tô afim de fazer uma pesca usando boia, e como na minha cidade eu não encontrei boia pra vender, né? Essas bolinhas pra pesca, então eu vou fabricar. Olha só, galera, a gente vai usar um isopor, beleza? Confere aí com a gente aí. Tchau, tchau. Lembrando que você pode usar no lugar da faca lâminas, por exemplo, aquelas lâminas lá de gilete. Tchau. 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 no lugar onde a gente fez o buraco com o ferro quente, beleza? E aí galera, a gente coloca aí a linha por dentro da boia que a gente fez e coloca esse pauzinho aí que é para a linha não correr, beleza? Agora você pode pintar da cor a qual você achar melhor. Se você gostou do vídeo, inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe com os amigos. Que Deus abençoe a sua vida.